A audiência marcou a tramitação ao mesmo tempo de duas grandes reformas na CCJ do Senado, a tributária e a da Previdência. A presidente da comissão defendeu as discussões paralelas. O importante é trabalharmos concomitantemente porque o Brasil tem pressa. E uma reforma não se sustenta sem a outra, uma reforma não sobrevive sem a outra. O ex-deputado Luiz Carlos Raul voltou ao Congresso para defender a proposta de mudanças no sistema tributário analisada pelos senadores. Afirmou que a reformulação também vai reduzir impostos. Vai haver diminuição de carga tributária para a empresa e para o consumidor. Sim, vai haver sim. E grande. Serão bilhões e bilhões serão deduzidos no sistema tributário. Mas foi contestado por parlamentares e economistas. Não vamos nos iludir. Não vai haver redução de carga tributária. Nenhuma das propostas pode prometer isso. Por quê? Porque o nosso gasto está crescendo sem parar. Hoje o maior desafio dos parlamentares é integrar as propostas sobre o mesmo tema que tramitam no Congresso. Empresários, governadores e prefeitos têm sugestões próprias. E os deputados também estão na busca pelo protagonismo da reforma tributária. Amanhã a discussão é sobre a proposta da Câmara, que tem como base os estudos do economista Bernardo Api. Eu acho que a Câmara dos Deputados que representa as pessoas, ela teve um protagonismo importante e necessário na reforma previdenciária. Nós agora estamos discutindo a reforma tributária. E a reforma tributária, o Senado está sendo tão compreensivo que admite a hipótese de não alterar nada da reforma previdenciária. Porque se alterar, volta para a Câmara. E o rito na Câmara é muito maior e mais complexo do que no Senado. Enquanto as casas discutem, o novo modelo de sistema tributário prometido pelo governo ainda não foi apresentado. A base governista já adianta que o foco do ministro Paulo Guedes também é unificar os tributos. Mas os detalhes ainda são mantidos em segredo. O senso de Estado...